Virei um jogador de futebol profissional? Sim galera, acreditem se quiser, neste dia os guris decidiram se aventurar no mundo do futebol Nas goleadas, nas boladas no saco, entre outras coisas Decidimos jogar o pior jogo de futebol da história para ver como nos sairíamos se estivéssemos jogando numa Copa Mundial Pode ter certeza que o resultado foi bem questionável, assiste aí Comecei! Começou! Eu tô preso no círculo Ah, vocês tem que começar Bacana, mas não tem goleiro, mas não tem goleiro Pô, nice, nice demais Quem que é o goleiro daqui? É o cara que tem meia na mão, é o cara que tem meia na mão Vai, na direita, aqui eu, eu, eu Pega a bola! Eu, 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 aqui Não, ele chutou Calma Aqui, aqui Pô, como é que eu vou correr com o Ranguco? O pai, né? O pai Segura! Não! Pô, é, véi Lascou muito pra nós Lascou muito pra nós É isso, né? Cara, eu não sei quem era o goleiro de vocês, mas o goleiro saiu do gol, tá ligado? Então Vai, gole! Chuta aqui, ó, rapidinho pra eu ver um bagulho Boa, Guilherme Olha que passe, olha que passe Olha que passe, olha que passe Olha que passe, olha que passe Olha os cara, véi Toma Segura, segura, goleiro Boa! Caralho, eu dei o carrinho no Mbappé, véi Não deu certo Cara, o que que eu mbappéi, mano? Ô, Lé Amor, calma aí! Que isso, ó, foi falta, hein? Eu tomei o cartão amarelo Foi falta, foi falta, foi falta, foi falta, fio Caralho, eu dei o carrinho por trás Eu tomei o cartão de amarelo, Zé Pô, caralho, o Sorzoni me quebrou ali no meio do campo, fi Eu tomei o cartão amarelo Boa, seu Zones Você para com isso aí, hein, meu nobre Opa! Olha o goleiro, olha o meio aluno do Gabi Segura, goleiro, segura, eu não sou eu Tá voltando pro goleiro, peraí Ó o goleiro fora do gol É, Altários, vai bom Lateral, lateral pros guris, vai Ah, dá pra pegar na mão, que bonitinho Pra direita, pra direita Eita, toma amarelo Ê, falta, falta Ih, eu tô aqui, eu tô no mesmo Como é que tu deu esse chutão pra cima assim? Aí eu fui desleal também Boa pergunta Altários, bunda Fora da bunda Vai, goleiro, vai, goleiro Toca aqui, toca aqui, toca aqui, goleiro Vai, vai, vai Como dá esse chutão pra cima Vai, fio 1x0, mano, vai Tá mais aqui Meu Deus, futebol de Varz Vocês nunca assistiram o gol, velho Aquele piso da gol Ai, caraca, era pra tocar, mano A bola é mais rápida que o jogador, cara Passa Aqui, querido Vai, tá sendo o melhor goleiro que você já viu Eu não sei o que você estava dizendo Eu tô marcando o cara aqui, mano O, Léo Que isso? Jogou fino Ah Impedido Impedido? Como que tá impedido? Cadê o bandeiro? Não tem nem bandeirinha nessa droga Não, isso aqui virou palhaçada Esse jogo já é uma palhaçada Cadê o VAR? Ai, que jogo maravilhoso, velho Não, sério Esse é um dos melhores jogos de futebol da vida Acho que é o melhor, mano Melhor que o FIFA 15 Melhor que o FIFA 15 Ih, entrou alguém no meu time, hein Ele tenta copiar o menu do FIFA, tá ligado? Tá nóis, tá nóis Ah, não, não É deles, é deles Entrou, entrou um Entrou, entra aí Beleza, time cheio Time cheio, vambora Pra nós aqui, pra nós aqui, vem Cara, o Soulzones e o Corey de cartão amarelo Muito bom, adorei Aqui, Corey Me cortaram, me cortaram É nossa, é nossa, vai Eu faço a boa, vai Vai, eu toco pro Mbappé lá Aqui, Gabs, aqui, Gabs Aqui, Gabs Rápido, rápido Gabs, aqui na tua frente Como é que você tocou tão alto assim, Gabs? Ah, esquema, mano É jogador, profícia Ah, a gente faz uma pergunta séria Não Você tem que olhar pra cima Você olha pra cima e joga Eu tentei fazer isso, mas não deu muito certo Eita Olha Não, não, não Aí é desrespeito, hein Aí é o soco no almoço, hein Ah Oh, caraca Quase que eu pifei o meu atacante ali, mano Oh, caradão hat-trick ao vivo, mano Mas tá 1x0 Boa Cara, tá muito bom aqui, viu Ele jogou pra fora, mano Que que foi isso? Oh, mas não pegou em mim Aqui, aqui, aqui Olha o seu goleiro aí, ó Aqui, aqui, aqui Boa Tá bem legal, velho Caraca Mano, pega Pega esse gol, garoto Pega esse gol, mano Mano, eu tava rodando Caraca, velho Mamei, 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 velho Mamazo O que que foi isso? É lixo Tô conversando com a torcida, rapaz Oh, esse gol foi histórico, hein Não queria falar nada não, mano Tem um rodando aqui no meio da área Que você foi Do Gabs, eu acho Foi meu, foi meu, foi meu Foi meu, foi meu Cara, eu tava... Me respeita, cara, eu jogo futebol desde 2009 Taca a goleira Isso, ó, não tem ninguém lá pra receber, mano Pega aqui, pega aqui, aqui, ó, tô aqui Esfogou bem Nossa, quase, quase Aí, devolve, devolve Não dá, não tem como, eu acho Ah, eu consegui, gente, só que eu carreguei, né Na hora que você vai jogar, você tem que carregar Ah, mas o Guinness também deve ser carregado, né É, e fiz pra cima, mas não deu isso aí Vou tentar fazer, ó, taca a bola fora pra mostrar Ai Ah, ok, tá, é nossa, é nossa Foi falta Falta do vermelho Calma aí, cara Foi falta, mano Segue o gol, segue a bola, segue o jogo Caralho Vai, vai Irmão Bapé Pô, vocês tomaram o chapéu aí, velho Que situação, hein Babro Quem foi os que tomaram o chapéu ali, mano Vai no RH Vai no RH ali, velho Ele joga ranqueado É nossa, é nossa Foi na empolgação, cara Na esquerda, na esquerda aqui não, na esquerda É, não dá pra tacar pra cima Ai, cara Caramba, vocês estão bem, hein Chutei tortaço, mano Dá-lhe pressão, meu nobre Eu vou deixar o Mibapé Na esquerda Mibapé Mibapé, puta merda Impedida aonde, cara? Qual é? Na esquerda, na esquerda Com isso, rapaz Na esquerda Oxi Mata o juiz, cara O que é isso? Ah, foi nada, foi nada Foi nada Falta Foi falta sim, rapaz Falta a nossa, oxi Pô, caiu do pedal, cara Impedido de novo, meu Deus Nossa senhora Oh, cadê o juiz, velho? Cadê o juiz, mano? Esse bandeirinha tá o veneno, viu? Opa Ai, furei a bola Segura, segura Caralho, furar Vai, Mibapé 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 Meu pé Eu não sei o nome Ó Cara, que onda Tirou onda Tirou onda Tirou onda Tirou onda Games, velho O Mibapé O Mibapé tá estragando o jogo Tá mesmo, amor Relaxa, relaxa Eu virei goleiro, Linha Vambora Bora, bora Bora, bora Tocou pro goleiro Receba O que o goleiro tá no meio do campo aqui? Que que o goleiro tá no meio? Ah Vambora, vambora Gamer Segura eles Segura eles Segura eles O gol, vai Ah, dá pra fazer igual o Pelé, rapaz Dava, dava Ainda dá, ainda dá, hein Ainda dá, hein Foda-se Quer que eu jogue? Eu vou jogar de novo Ah, mas ele já pegou Já pegou Tá, eu vou recuar um pouquinho E eu vou ajudar a construir a jogada Vai Não é que vocês são muito ruim, cara Ui Aqui, toca, toca Opa, beleza Não 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 A nossa bola, vem cá Boa Vambora, vambora Tô indo pra ataque Goleiro linha Vem cá, Metswear Goleiro linha Por seus olhos Aqui E as plazas e as irmãs e as irmãs E as irmãs e as irmãs Ae, cara, Gabão Ae, cara, Gabão Bávro, Guilherme Bávro Melhor cruzamento da história Ó, então, né Alguém tem que receber esse canteio, galera Cadê, cadê Eu tô aqui, toca a barulha Toca a barulha Aqui, rapaz Vai, Gab, sabe? Sete segundos Tinha ninguém na área Vai ser aqui, mano Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Aqui, ó Eu vou pegar Aqui, ó Souzona esse cachorro, hein Trincando Taca aqui, taca Ih, não Vai, papi, vai, papi Vambora, meu filho Gabi, sai daqui Toma esse carrinho Vem cá, não Toma esse carrinho Eu vou dar falta no goleiro, mano Na moral Vem, vem, vem Filho da puta Toma Ai, ó Agora nem vem Vem, meu primo Tempo Que isso Alguém quebrou o Guinness lá Eu e o Gabs no X1 ali Sincero Que porra foi essa? Peraí, qual que é o nosso lado? Ah, tá certo Não mudou Aqui, aqui No meio No meio Toca no meio Oh, que isso, cara Que isso Ih, o Anony foi expulso Quem meteu Oh, meter a falta Meter a falta Meter a falta, mano Porra, Anony Porra, Anony Porra, Anony Ai, ai, ai Quer me fuder Me beija, Anony Caralho Foi mim, mano Quebrou minha perna, velho Tô todo torto Todo duro aqui Por causa dele, velho Caralho Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como é que se joga Ah, não, é deles Vem, vem Vem, vem O cara jogou Jogou Com uma vontade, né Aqui, ó Se liga, ó Viu? Deus Como fez isso, ô Garmin? Ah, é mágica, mano Mano, é exatamente o que eu falei lá atrás Tem que olhar pra cima e jogar, velho Qual é, mano? A bola era nossa, hein O gol era nosso O gol era nosso Fala do goleiro Fala desse goleiro Boa Conduzir a bola tá um pouquinho difícil Boa Defendei a bola Jogou fino, garoto Eu me recuo do goleiro Uh, 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 uh O goleiro crila jogada e ninguém termina, mano Mana Não Não, não é terminar É meio campo É tipo, passar Passa, família Mais uma frente, garoto Vamos passar, seus bichos Passa, passa Não, corno Passa, filha da puta Não, cara Fiz um maior toquezão ali, mano Caraca, o maluco tocou Bateu no cara Bateu no cara Nossa, ah não Ser goleiro é triste, mano É Não é fácil Cante também, cara Porque ninguém passa, velho Passa Passa, filha da kid É esse, cara Aí, ó Passe aí São chupança do caralho Passa Caralho do seu Mas que nojo de cara que não bora É assim Passa Ah não Oh, porque que tem menos jogadores aqui? Passou, passou Oh, de novo O Mbappé saiu, inclusive Não, o Mbappé saiu Ah, não, ele tá aqui, ó Vem cá, vem cá Vem receber, vem receber, suas panças, vem Nossa, tá parecendo que o Corey tá aí ficado Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui É nó Ah, então se dane, joguei longe, joguei longe Vem cá, vem cá Vai, vai, marca, 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 fio Boa, sua espança Boa, sua espança Não, defende, pega, pega Não Uh, goleiro bábro, bitzinho Brabo Beleza, beleza Construímos uma jogada Boa, sua espança Jogou fino demais, cara Olha o Debb aqui Aê, olha a bola Aê, let's go Ah, no campo aqui Peguei, peguei, peguei Boa Ah, qual é, velho? Vamo, Pedro Linda, Pedro O Sancho Pança lá, ó Vai, meu lindo Faz, te consagra Te consagra Te consagra Nooooooo Normalmente meu time fez algo, né, velho Sancho Pança Sambordão É isso aí, gurisana Vamo que vamo, meus guris Vamo embora É os guris do Grêmio Peraí, garraba Boa Achei que ele ia tomar gol E ia rir tanto, velho Não, ia rir pra carai Ah, é Gold Rocket League Gold Rocket League Tô misturando os gênero Uoooo Uoooo Caraca, ô Fiquei com medo, hein Fiquei com medo Vamo fazer uma de Argentina Vamo segurar isso aí Bora, goleiro Bora, goleiro Ai, ai Quê? Não Acho que a expulsão é temporária Ah, tá Boa Toque de bola Boa Sancho Pança Ó, aqui, ó Pifei um Pifei um ali Vai, vai, meu mano Aqui, tá nóis de novo 3, 2, 1 Vamo de novo, de novo Gol Aaaaaaah Qual é, velho Ele atirou pra cima assim, mano Gol Deve, deve, família Deve, deve Qual é, velho Que isso Agora Não, mano Agora é Brasil na Copa do Mundo Cadê o goleiro? Ô, goleiro O goleiro Voltou pra você, meu filho Tamo na direita, São Chupança, meu lindo Isso aí Boa, São Chupança Toque de bola É o toque de bola dos guris Vamo embora O time de azul tá em choque O time de azul tá em choque Parece o time da Choquei Uh Meu Deus do céu Faz que... Como é que ele dominou no ar, velho? Caraca Toca, o Mbappé não é de nada Direitona Boa, meu mano São Chupança vai receber lá pra nós Pra ti, São Chupança Faz saquinha não, bora Valeu, valeu Boa Boa Pega Onde, meu Deus Impedido Impedido é meu rabo Que tá impedido de jogar, velho Pode ser Ó o Solzones, ó o Solzones, ó o Solzones, ó o Solzones Ó o Solzones, ó o Solzones Opa, quase gibberei dois aqui Depois fica falando pros outro tocar Tá lá no meio de dois É, dessa vez foi o Fluminho Um Fluminho um pouquinho, talvez São Chupança Boa, São Chupança De volta, de volta Toma Boa Coé mano, os malucos treinou Os malucos treinou Os malucos treinou Boa Boa Agnístico Alguém, alguém me ajuda Boa Olha o Solzones com toda a categoria do mundo Ah Cara, pressionando o botão aí vocês levantaram Vai pra pé, vai pra pé, vai pra pé Beleza Ó, ó, Solzones Solzones Percebeu um passe Cara, você tem dois minutos pra fazer um gol, hein Pra empatar Vai, São Chupança É tua Não vai empatar não, não vai empatar não Calma São Chupança Meu Deus do céu, velho Vem, São Chupança 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 Vem É só não deixar a bola chegar aqui no gol, hein É uns guri Já vamos para a prorrogação A dupla São Chupança e Solzones está impossível Acabei chutando sem querer Defende, pelo amor de Deus, goleiro Oi Boa, boa, Bapé Vai, Bapé Todo dia, cara Eu não entendo a regra do impedimento não, cara Eu vou tacar minha chupança Acabei desse bandeira Ai, velho Não tem nem bandeira Não tem nem palco Não tem nada Ah Palco Pau Pau Plau Teia Pla Platão Teia, Pla Solzones A direita As jogadas do time vermelho estão todas concentradas na direita ali na figura do Solzones Vai, meu Deus do céu Ele é o garçom do time Vai, Bapé Tece todos os companheiros E o Solzones agora vai pegar agora Não conseguiu, estava sendo atacado ali Caraca, eu não consigo chutar mais, velho O pé está preso, carai Ae, aleluia Toquei na porra da bola Que não é falta isso, seu juiz Cuncado Vai Vai Não Calma 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 Meu Deus do céu Entrou pro player Entrou pro player Entrou pro player no time azul, velho São emoções mesmo, caraca Oh, meu Deus Sozinho, mano Tem gente ser goleiro, né, chat? Pô, tá bem legal o jogo aqui atrás Caralho, olha o goleiro do meu pau, chat São chupança São chupança São chupança São chupança Nossa, que defesa maravilhosa Só o perigo Acabou, ó, empatou É pênalti É pênalti É só, velho É pênalti É só Drau, desenhe Desenhe o que, cara? Ah, não tem pênalti, não tem nada Ah, então... Só pra todo mundo Ae, empate Ó Por regra Eu fui Olha a minha pontuação Que bosta, cara Mano Vai atacante no vermelho 490, Solzones Ô, louco Ae, são chupança ali, ó Dominando Gol 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 Que o Gabs falou Só que Você tem que fazer, tipo No movimento Você tem que fazer o movimento De ir pra baixo e pra cima Não adianta você só mirar pra cima, entendeu? Não Tipo... Ah, como é que eu vou te explicar, cara? Você tem que fazer... Dar um flick com o mouse Enquanto você tá passando, entendeu? Sem goleira vai ser foda, rapaziada Vou falar nada, velho Eu sou um pé frio do caramba, cara Pelo amor de Deus Eu não quero fazer isso não Gabs, vai de novo Não, eu... Vai no gol Eu não aconselho É muito ruim Não, não vou não Eu sou o goleiro que tem medo da bola, mano Eu não consigo, não Vai, Seuzones Rouba aí, rouba dele aí Aqui, ó, confia É no... Quase que eu defendi O Guiras espalma, eu não vou Tamo jogando bem, velho Tem que fazer o papel dos dois aí, pera aí Boa, excelente Gabs Excelente reposição Parabéns Tô no gol Boa, Gabs Sou um verdadeiro goleiro linha agora É quase, né? Vem Segura a bola Não 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 Eu não confio Eu não confio Nenhum Esse jogo é muito Agora é o legítimo argentino Ah, mano, não quero nem saber Vai baixo Bola pro mato que é jogo de campeonato Como é que você escorre tão rápido e eu corro tão lento? É que você é gordo, né? Faz sentido, né? Boa, Guinness Teleportei, vambora Pessoal, ó, entrou mais no time aqui, hein? Tem tudo cagado Agora eu entendi com o Guinness teleportando Teleportei pro gol, vambora Filha da puta, né? O Guinness é um mago, véi, ó Boa, Guinness Parabéns, Guinness Babro Tô falando, fi Ser goleiro nesse jogo aqui é da desgraça, fi Pega, Susana Ser goleiro nesse jogo é uma desgraça Passa certo uma vez na vida Ai, ó, passou, mano Beleza? Tô fora do gol Vem, vem cá Ah, mano, eu não tenho zagueiro nenhum Olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Vai, cara Cara Nossa Ah, que isso Pega aí, pega aí Não tem ninguém Ele tramite zero pessoas aqui atrás Ah, droga Não, não, fica tranquilo Se precisar eu teleporto Ah, o cara tá usando rápido Ah, merda Se precisar eu teleporto Ah, merda Tô aprendendo, tô aprendendo Calma, nós Eu me recuso a ficar só de goleiro de novo Calma, nós segura, nós segura, vai Falei? Ah, droga Um Nossa Não é cabinho, mano Teleportei Ai É o primeiro caso do jogador É, dois Ah, dois Ah, dois Ah, um quebrado Ferra Faça o cobertão do Caralho Seu abrota o goleiro Foda-se Nããããããããããah Tinha pulado antes Merda Não, detalhe, o goleiro fantasma brota pra perder a bola O Dinos pulou uma década Nossa Cheguei Caralho, pega, pega Pega a defesa Vai goleiro Vai, Fui, vai Joga Vai Caraca, ele tentou meter a bicicleta, você viu Ele meteu a bicicleta, tá Profissional, bicho A bicicleta eu sei meter também, é só dar um cair Aqui, Ginas, aqui, Ginas, aqui, ó Ah, agora entendi como eu faço pra jogar algo É, tem que dar um flick Boa, boa, gordo Aqui, gordo Aqui, fominha, atrás Boa, gordo Ah, mentira Que vocês sabem até defender nessa merda esse jogo Virei goleiro Como é que domina a bola? O Guinness Boa, Ginas, defendeu bem Na esquerda, Guinness A jogada é sempre pela esquerda Boa Toma esse chutão, bárbara de fogo Toma Pega, Guinness, é sua Caralho Impedido, impedido Impedido Let's go Pro cara no meio aqui, mano Ok, ok Toma Pega, core Não Cadê tu, Josani? Que filha da puta Nossa Ó Debrou Debrou o nosso Ah, mano Eu vou jogar agora, gente Eu vou sair quebrando todo mundo Chega metendo a micuda Boa, boa, gordo Boa, boa, gordo Ah Perdeu, perdeu, perdeu Ó o gordo, ó o gordo, ó o gordo Babro Que golaço bonito, mano Vai de gol Gordo, velho Golaço babro Agora só falta mais três Honre nossa banha É bom que alguém sabe jogar, né Honre nossa banha Pega, goleiro É sua É, ó Eu peguei depois que ela entrou no gol, hein Vale a pena? Eu vou parar de falar Vou parar de falar É realmente é muito fácil ser goleiro, Gab Se você soubesse Ah, eu imagino Meu Deus do céu, velho A bola é uma ligada Ok, telepresidente Calma, relaxou Ui Boa, garoto Tomou um boné ali, hein Vai lutar com o cabelinho babro, mano Da cor do meu, velho O cabelo Que porra foi essa, mano? Caralho, o que foi que fez a tua pressão? Que porra foi essa, velho? Eu dei tudo de mim, juro Ó Aqui, cara, vai Aqui Eu tô na tua frente Pega Não Ah, não acredito Vamos O melhor goleirinho Souzones Confia, Souzones Confia, mano Virei goleiro O cara tá Vai agitando o game O cara tá jogando Pelo tipo Foda-se, é nossa É nossa Sai 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 Pega aí, ó Aqui, ó Vai, cobrador de lateral oficial Vai Nossa, que cobrador Bom, hein Ó, mas deu, tá Mas deu, tá Aqui, ó Aqui, ó Seu lixo Vai, vai, vai Teleportei Por favor Quase, hein Quase, hein Se eu tivesse um Red Dot aqui no meu Na minha tela Mostrando onde é o meio Toquei Suas forças Não, me pediu do cacete Sai pedindo, caraca, mano Ô, ô Na moral Bota esse juiz na mala, cara E joga no mar Pedido aonde, meu amigo? Tá maluco Pelo amor de Deus, cara Vocês conseguem trocar a posição também ou não? Acho que sim Caraca Quem foi que fez esse chute? Ah, fui eu Nossa Nossa Eu ia dar só uma, velho Só uma, mano Vai, Sorzas Não, mano Não tô impedindo porra de uma, cara Impedida aonde, cara? Eu tava cuidando Esse bandeirinha Tá de sacanagem, fi Eu tava cuidando Se eu tava impedido ainda, velho Sério Lixo, lixo, lixo De palhaçada Lixo Ô, era eu Pra eu cobrar, mano Não, se eu tivesse impedido agora Era sacanagem, hein Vai, Sorzas Sacanagem, meu nobre Vai, Sorza É nossa, é nossa Ai Bela jogada Teleportei Eu acho que é o problema Os caras deixaram a bola Nem eles sabiam o que eles estavam fazendo Daí ficou meio frio ali Ó, não Se falar que eu tô Nossa Ô, teleportaram, hein Teleportaram também que eu vi Eu vi Deixa, deixa, deixa Eu bato, hein Eu bato, eu bato Cara, o Anony tá Quebrando todo mundo no fogo No soco Foi bom, foi bom Cara, foi incrível Como eu já fiz uma defesa E fiz um gol, inclusive Esse jogo tá muito bom, mané Ó, gordo É o goleiro Linho Ó, o gol Ó, mão na bola É nossa, é nossa Deixa, deixa Meu Deus do céu, cara Foi mão na bola pra caralho Ô, fazer um gol de bicicleta Serião Fazer um gol de bicicleta Bicicleta, bicicletinha, então Vai, vai, vai Que belo passe, viu Que foi que... Foi o estoque, rapaz Então, ele não Ele não segurou a bola, velho Aí foi clicar, ele chutou Mano, eu não sou um fantasma, velho Ah, ele não segura a bola no escanteio Não é verdade Não Corre Não sei, velho Não sei Não, por que tem que querer o escanteio, cara Essa foi a pior Não, mano A cobrança do Gabi de escanteio foi a pior do escanteio Deixa que eu cobro o escanteio a partir de agora, vai Não, você cobra É, tá Você cobra, vai Acabou, ganhamos Ganhamos, hein Tá quase Brasil versus 7x1, mano Esqueci que coisa Brasil versus 7x1, exato Que belo toque É um 7x1 diferente Assim que eu gosto, isso Isso O pulso desse inferno também Pronto Caralho Oh, esse gol foi bonito, viu Queria falar nada não, mas, oh Bonito Cara Tem um negócio que eu tô achando meio estranho Tirei a bola dele, vamos Caralho, Guinness Que que é isso É um goleiro incrível Pega, pega a bola Pega a bola, Guinness Pega Ah tá, se você tomasse eu ia ficar muito Puto É, não era pra poder Não era pra poder, né Porque é voltar pro goleiro Oh, o gol de goleiro Gol de goleiro Meu Deus do céu Noooosssss Caraca Bota o replay disso, mano Na moralzinha, velho Bola dele Bola dele Bola dele, o melhor goleiro do mundo É o Lula de Guinness É o Lula de Guinness Ah, não queria dizer nada não Fiz dois, três gols nossos Bora, time Bora Como é que ele conduz a bola assim, velho Eu não sei também Ah, precisa de ganagem Ó Ó Ó o gol de novo O cara pulou O cara pulava Adorei isso, cara Boa, Guari Tá certo, tá certo O que é que, cara? Argentina É uma merda, mano Boa, gordo Boa, gordo Avança, avança, avança 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 Ah, não consigo mais fazer teleporte Agora eu sou full goleiro Aí você me pergunta Como que eu voltei Eu paguei ali pro juiz Eu acho que eu tô aprendendo Como é que eu uso a bola Tô aprendendo as coisinhas, velho Passei os bubucos pra ele lá Olha isso, cara Olha isso, mano O maluco, o jogo parece FIFA Cara, não dá, mané Não dá, não tem como Sai como é que ele faz? Sai como é que ele faz? Ele vira o maldito pra baixo E fica clicando Ah, é? É assim? É, acabei de ver Deixa eu tentar Ó, passa pra mim Passa pra mim Ó Não, mas... Não, Gabi! Eu vou marcar esse cara, velho Muito Tu sabe jogar futebol, Gabi? Sei Se vi Ai, ó, tô jogando Tô jogando Tô jogando aqui, ó Tô fazendo o que o Suzane está falando Não tá indo Olha, ó, deu certo Tá dando certo, mano Boa, Boa, Gui Não queria falar nada não, mas a gente tá jogando bem pra caralho, ó Pega a bola! Pior futebol todo o tempo Cara Não é o pior futebol Não, pera Eu sou goleiro Eu esqueci Foda, eu defendi, tá? Fala dele É falta, é falta Ele tava na vantagem Ai, caraca Barreira, barreira É, barreira, barreira Aqui, ó Vem cá Barreira, isso, Gabi Vai No jato, pula 3, 2, 1 Ah, nem fuder que ele meteu o Ronaldinho Se fosse gole, eu ia rir pra cacete Desculpa Se fosse gole, eu ia rir pra cacete Eu segurei de letra Olha lá pro gordo Vai, gordo Teleportei Opa É nossa Boa, garoto Let's go Até que tem alguém que faz você ser eu, velho Vamos Inga, mano Teleportei Vai, meu filho Ó, um cara sumiu, hein Meu Deus do céu Teleportei Pera aí Ó, pega aí, seus ônibus Nossa senhora Pior que foi em mim mesmo, cara Então, falei, pô É nosso, é nosso Nossa, vai Passou, passou Passou, passou Vai, guardou Vai acertar, vai chutar, vai chutar Eita Pô Ó, ó Não queria falar nada não, tá Eu sou o melhor jogador de bola, tá Tá Eu jogo com a mão e pego com a bunda, velho Vai, filho Vai Chuta essa bosta aí Vai, chuta que eu vou roubar Chuta que eu vou roubar Foda-se Olha o gol Olha o gol Olha o gol Que isso Boa Segura Gabis fez um golaço Ó, sabia que você inverteu o placar e fica meia nove, cara? Caraca Bela observação Gabis Olha os caras, velho Sempre astuto Tossa Peguei um cartão, mano Dá pra colecionar igual o Yu-Gi-Oh Vai, vai Ó Boa Ó, e o gordo, fi, tá louco Nossa, minha mão até doeu Minha mão até doeu com esse gol, velho Ó, tô aqui na frente, tô aqui na frente Boa, boa Olha que passe Passe do pai Passe do pai Ó, ó É nossa, é nossa É nossa, é nossa Bateu no vermelho Não, não, bateu na gente Bateu no vermelho, seus fugidos Mas bateu aí Juiz caseiro, juiz caseiro Tô falando que esse juiz tá bom Comprado, fi Eu vou fazer isso até a gente chegar pertinho do gol Mano, vai vendo Vai vendo Vai vendo games Vai vendo games Vai vendo games Na frente, na frente, gordão Oi, boa, boa Caramba Uh Uh itteliportei Gente, pô, pé no chão Pô, 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 pôô, pô no chão Pé no chão, não pô, pô, bola no chão Ah, eu chutei, cara Por que que ele não chutou Não Tá certo Não, o cara ainda vai meter um gol contra Ali, né Ó, barreira, barreira Barreira, vai Caraca Eu também gostaria de descobrir, véi Não, Gabi, sai daqui, moleque É nosso, é nosso Tem jeito de eu defender alto assim? Assim, ó Ó, foi alto, tá? Foi alto, tá? Realmente Não dá pra comentar quanto é isso O Gabi descobrou o tiro de meta, é isso, véi Vai lá, escanteio, escanteio Tá, vai lá, Gui, nós quer fazer escanteio? Quero, quero, deixa eu, deixa eu Deixa eu, deixa eu O Corr chegou, o Corr chegou Sai, 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 sai Boa, garoto Nossa Vamos empatar essa bola Oxe, eu tô voando Caraca, eu saí voando Alguém viu isso? Eu saí voando Recupera a posse de bola O seu zoninho Aqui, Corr Não, Corr Meu Deus Como faz isso, bicho? Vai, ó, Peaky Blinder Joga essa bola escrota logo, vai Vai, meu filho Pa, 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 ra, 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 ra Só se... Vivo ali chupando Teleporte... Não, pera Ele fez lembrar os caras mandando pros caras de futebol Caralho Tipo, botejando Tipo, botejando Pera aí, vei Sai, Gabs Ô, Gabs Meu Deus Ô, Gabs é o segundo goleiro Maluco Nossa, mano Na esquerda Na esquerda Na esquerda Na esquerda, família Ah, qual é, cara? Boa, boa Boa Eu tentei Eu tentei Eu tentei Me mama Não acredito que eu fiz isso, cara Eu perdi uma bola dessa, velho Eu não acredito, cara Eu não acredito que eu perdi essa bola Ah Tapa defender alto Me dá Me dá Eu quero fazer o gol Quero fazer o gol Pra compensar Boa Boa O Sozones tá pegando a manha de passar Olha aí o Sozones Que susto gordo Vai Calma, nós pega Nós pega Ó, mortal De cuesta Boa, boa Ah, foi no gol, pô Rola pro bato que é jogo de campeonato, Gabs Caralho Virei do time vermelho Vambora Ô Sai daqui Sai daqui, tá Sai daqui, tá Sai daqui Pera, pera, pera Vou fazer gol contra Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma Só não deixa chegar no nosso gol Ai que é mais difícil, cara Tem um... Relaxa aí Vou ter um gol Fez Caralho Que porra Ô Pera aí, pera aí, pera aí Se liga, se liga Ó Tô no time dele Tô no time dele Eu vou fazer um golaço Não, não, ô Gabs Não vai, não vai, não vai Eu vou fazer um golaço Se liga, se liga Tô pegando a manhã 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 Tô aprendendo a chutar Vou deixar ele tocar aqui, ó Se ele tocar pra mim Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Ai, Gabs Ai, quase que o Guinas fez Cara, quase que o Guinas fez Quase que o Guinas fez Quase, quase, quase Eu sou impostor Impostor Beleza Trocamos de jeito Virou uma mongos agora Caralho Caralho Bicicicita puto, mano Ele me achou Ele me achou Ele me achou Ele tá querendo apertar o botão vermelho Ó, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Eu sei que é meio difícil saber quem sou eu No meio de uma frente Então, né Aqui na frente, aqui na frente Toca, Gabs Toca, Gabs Toca, Gabs Toca, Gabs Toca, Gabs Toca, Gabs Foi o Corey, mano Meu Deus, tu tá literalmente 4 em cima do Sorsa Eu aprendi a conduzir a bola Vocês estão fodidos Caraca, quase foi gol meu, hein Quase foi gol meu, hein Quase foi gol Aqui a noite Ai, ai Ai, vai chegar no gol 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 Mete a bicuda Mete a bicuda Foda-se Mete a bicuda Ó, gol de goleiro, ó Pega o pai Olha ali Ó Olha ali Peraí, peraí, peraí Vambora Ó o Guino, ó o Guino Toma a bola O Guino fazendo a parede De contraio Ele fez Fazendo mal Vai, eu garantia o lateral Vai dentro do gol Dentro do gol Fazer gol de bicicleta Fazer gol de bicicleta Vai, Gabs Ó, tava lá, hein Tava lá pra fazer o golzinho, hein Tava lá, hein Aqui, aqui, aqui Renan Toca pra mim aqui, ó Onde você tá? Mas você tá muito longe, velho Vai lá pra frente Vai lá pra frente ali, ó Tá, tá bom Aí, ó Receba Ah, foi boa, pô Ó lá Ó o gol nosso aí, ó Bicho Ah Meu Deus do céu Nossa, véi Eu tentei meter uma magrela Eu tentei meter uma magrela Como você fez bicicleta? Pra trás de carrinha Espera aí Eu tirei a bola Não Ai, tropecei Ó, ganhamos, GG Quase que o impostor ganha Quase que o impostor ganha Ganhamos Ganhamos Tentativa Ganhamos de primeira Tentativa